Gente, será que tem café? Olha esses pés de café miudinho, numa carga dessa, olha pra vocês verem, ó, que é café e é um por um, ó, um por um, ó, olha os pés pra vocês verem, ó, que lindo, ó, aqui já sai meio da lavoura do meu soco com facão na mão, aí eu vi uns pés de mato, se pô, vou cortando, né, olha pra vocês verem, que lindo, Será que tem café, ó, não tem saia, limpinho, pega café, tudo é limpinho, meu soco é caprichoso, ó, o dele é limpinho, ó esses aí, ó.